Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Membros do Governo, já sabíamos que tínhamos tido uma grotesca falta de preparação para esta segunda falta de Covid. Mas, se podemos chamar-lhe segunda vaga, há um dado que lhe alça. É que temos o Primeiro-Ministro mais vidente da Europa, o primeiro que disse que iríamos ter uma segunda vaga. E nós reconhecemos-lhe esse extraordinário mérito de ter tocado com o dedo na ferida em altura certa. Mas que importa tocar com o dedo na ferida, se não se resolver nem curar a ferida com o tempo e os meios que os portugueses lhe deram? Essa responsabilidade será sempre sua, Sr. Primeiro-Ministro, porque em tempo disse que havia e no mesmo tempo decidiu nada a fazer para a combater. Mas queria lhe dizer também, Sr. Primeiro-Ministro, que os partidos sentem-se, assim como os portugueses, enganados. Pelas medidas que tomou no último estado de emergência. Porque o que nos foi dito foi que vinha aí um chapéu legal que permitiria tomar medidas de controle da pandemia. E o que tivemos foram restrições absurdas, que mataram o comércio e a restauração. Que concentraram e confinaram pessoas a horas em que não deviam estar confinadas. Que impediram a vida social e deram a outros uma passadeira política para se poderem pronunciar. Ninguém compreende estas medidas. Nem ninguém compreenderá que a adesão a elas possa ser minimamente significativa. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, este é também o estado de emergência da cegueira ideológica. Porque ao mesmo tempo que dizemos que vamos apoiar as perdas dos restaurantes no último ano, em que estiveram fechados uma boa parte do tempo, permitimos que os companheiros do PCP realizem o seu congresso em Louros. Um dos conselhos onde a transmissão da Covid-19 é mais elevada em Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, talvez seja melhor ser o PCP a organizar o Natal este ano. Porque assim teremos a certeza que há Natal em Portugal para todas as famílias. Pedimos por isso ao PCP que organize este ano as festas de Natal. Mas este é também o estado de emergência da total desorientação e desorganização. É um governo que diz que os apoios já chegaram a 80% das empresas e o setor diz que chegou a 20%. É o governo que diz que há 40 surtos em escolas e a FENPROF diz que há 400 surtos em escolas. Este não é um estado de emergência. É um estado de engano aos portugueses que o Chega não vai viabilizar nem vai participar. Sr. Primeiro-Ministro, em democracia devemos lealdade entre nós e lealdade aos portugueses. Mas eu quero lhe dizer aqui que o Chega vai resistir nas ruas e onde puder contra esse estado de emergência ao lado daqueles que neste momento veem os rendimentos abafados, a vida familiar cortada e a vida social destruída em nome de um preconceito ideológico que mais não vai fazer do que nos levar à maior crise das nossas vidas. Nós resistiremos e aqui estaremos uma e outra vez mais por todas as ruas de Portugal a lutar contra estas restrições absurdas pelo estado de emergência que nos querem impor. Vamos lutar democraticamente para mostrar que estamos aí no caminho errado e cá estaremos daqui a uns meses para que os portugueses nos digam se estávamos ou não certos na avaliação que fizemos. Disse. Disse.